Aqui no sistema de drenagem da Martins Fontes, nós temos 42 bocas de lobo, que é do começo da avenida até a frente do cemitério. Essas bocas de lobo são todas elas dimensionadas na forma de 60mm de manilha, a qual recebe toda essa calha de água que vem em costa de morro, fora o que cai diretamente na calçada, nas vias públicas e vai tudo para essas galerias. Essas galerias recentemente foram limpas e nós estamos retornando hoje porque houve um volume muito grande de chuva, ao qual ocasionou o quê? Um excesso de água na avenida. A chuva volumosa, quando caía aqui nessa parte, nesse pedaço aqui, nessa bacia da Martins Fontes, ela demorava muito tempo para baixar em torno de 8, 10 horas, por aí assim. Hoje isso não acontece. Cessada a chuva, daria uma hora e meia, ou mais tarde, duas horas, já não existe mais água em via pública. Principalmente nesse pedaço aqui, onde ocorreu essa última chuva que deu.